Possessive case, high students. Vamos ver hoje o genitivo possessivo caso. Casos possessivos, genitivo. Possessive case é utilizado para demonstrar posse, ou seja, para declarar que um sujeito possui alma. Fala isso, faz-se necessário o apóstolo do apóstolo. Exemplo aí que vocês estão vendo, um S com um apóstolo em cima, ao substantivo. Exemplo aí. This is Mary's book. Este é o livro de Mary. Vocês notam aí que Mary acrescentou um apóstolo e um S depois do nome da Mary. Ficou possessivo. That is Susan car. Mesma coisa, depois do nome da Susan, acrescentou um S e um apóstrofo. Aquele é o carro da Susan. Choose our Ted's boots. Mesma coisa, depois do nome do Ted, acrescentou-se um apóstrofo e um S e ficou possessivo. Aqueles são as botas de Ted. É importante notar que, quando o substantivo termina em S, não é necessário acrescentar S. Acrescenta-se apenas um apóstrofo. Quando há dois ou mais possuidores de um mesmo objeto, deve-se acrescentar um apóstrofo mais S e um S apenas no último possuidor. Exemplo. Mary and Tom's daughter Susan is really smart. Aí vocês notam aí como são dois, são Mary e Tom, que são possuidores da filha, e acrescentou apenas um apóstrofo e um S no último nome, que foi de Tom. A filha de Mary, Tom, Susan, é muito esperta. Bob e Jack, Bedron e Zames, estão aí no último, como são dois possuidores, Bob e Jack, apenas no nome do Jack que foi acrescentado um apóstrofo e um S. O quarto de Bob e do Jack está uma bagunça. Observação. Nesse caso, Bob e o Jack dividem o mesmo quarto. Jack and Jill, video games, is on the floor. O jogo do videogame de Jack e do Jill está no chão. Notem aí que apareceu o apóstrofo apenas no nome do Jill, tá? Do Jack, não. Observação. Nesse caso, só há um jogo no chão e ele tem dois donos, que são o Jack e o Jill. Quando houver dois possuidores e duas ou mais coisas possuídas, usa-se a apóstrofo mais S para todos os possuidores. Exemplo aí. Carol e Susan dora a story at the same college. Como são duas pessoas e mais de uma coisa possuída, então colocou para as duas aí o apóstrofo, no Carol e na Susan. As filhas de Carol e de Susan estudam na mesma universidade. Observação. Nesse caso, tanto Carol quanto Susan têm filhas. Tom e Susan, office, are on the building. Anotem aí que apareceu o apóstrofo para o Tom e para o Sam também, porque os dois, cada um possui um, né? Então, os escritórios de Tom e de Sam são naquele prédio. Observação. Tom e Sam não dividem o escritório do prédio. Cada um tem o seu. Tom e Sam não dividem o escritório do prédio. Tom e Sam não dividem o escritório do prédio.